A festa em honra a Jesus Bom Pastor e Nossa Senhora das Graças acontece no dia 21 de abril na paróquia Bom Pastor em Monte Carmelo. A novena em preparação para a festa conta com a programação religiosa e com fraternização após a missa. Às 18h20 nós vamos ter a oração do terço e às 19h a celebração eucarística. E logo após, todos os dias também, haverá o funcionamento da barraca. Então venha de modo especial participar da parte religiosa e se você se sentir atraído também, um momento de concentração, desconcentração ali na barraca da igreja. Venha participar conosco, traga sua família. Para a realização e preparação da festa, vários voluntários dedicam um pouco de seu tempo nas atividades. Toda a festa da igreja é a comunidade que colabora e volta em prol da própria comunidade. Então nós estamos pedindo, nós solicitamos os corações generosos que nos ajudem. Um pouquinho de cada um faz a diferença. Um pacotinho de macarrão número 8, um litro de óleo, um quilo de sal, um quilo de feijão, um quilo de bacon, um quilo de cebola, de alho. Tudo isso nos ajuda muito para a realização desta festa, para que nós, através desses recursos, possamos investir nas pastorais, nos movimentos e também na construção de algo que é necessário ser feito e como de fato já fizemos e temos muito ainda a fazer. Com a sua ajuda, nós vamos realizar sonhos. Este ano, a paróquia comemora 25 anos de criação e durante todo o ano, diversas atividades serão desenvolvidas. Tudo está envolvido nos preparativos para celebrar os 25 anos da criação da Paróquia Bom Pastor. E nós vamos ter, no percurso deste ano, muitas atividades, louvando e agradecendo a Deus pela criação da Paróquia Bom Pastor em nossa cidade. A gente aproveita e fazia um convite a todos os paroquianos, a todos os carmelitanos devotos de Nossa Senhora das Graças e, de modo especial, os verdadeiros adoradores do Cristo Bom Pastor, a virem participar conosco das festividades que se inicia nesta próxima sexta-feira, dia 12.